Uma nave tripulada para a lua, segundo o comunicado... Rapaz, esse cara parece muito comigo mesmo, olha só. Que voz, presença boa de vida. Olha, até o cabelo, quer dizer, a falta. Ah é, eu acho que você não me conhece ainda, né? Eu sou o Benjamin e eu sou novo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Minha função? Então, descobrir se teorias da conspiração, histórias e lendas são ou não verdade. Eu irei investigar mais a fundo todas essas histórias que fazem dar um nó na nossa cabeça e tentar responder da maneira mais justa possível sobre o quão verdadeiras ou falsas elas são. Inclusive, eu vou começar justamente com essa daqui, aquela que aquele cara estava falando ali no vídeo, né? Ele gravou um vídeo aqui na Fatos com o título O Homem Nunca Foi à Lua. E se fosse verdade? No vídeo, ele apresenta os argumentos utilizados por várias pessoas que acreditam que o homem nunca foi à lua. Fala que, de acordo com esses conspiracionistas, tudo não passou de uma farsa da NASA para enganar a população mundial e afirmar os Estados Unidos como potência. Mas, será mesmo? Será que tudo realmente não passou de uma farsa? Ou será que essa galera está viajando e dando bobeira por aí e o homem pisou na lua mesmo? O homem foi mesmo para a lua? Então, e aí? É real? Como é que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda, ela não tem porta? E por que o homem não foi no sol? Conta a história oficial que, no dia 20 de julho de 1969, pela primeira vez na história da humanidade, pisava-se na lua. Coube ao astronauta Neil Armstrong a honra de ser a primeira pessoa a caminhar no solo lunar. Junto com ele, também desceu o astronauta Buzz Aldrin. Juntos, eles andaram, fincaram uma bandeira americana no solo lunar, colocaram uma placa que marcava a chegada da humanidade por lá e também fizeram experimentos científicos. Além disso, eles coletaram amostras do terreno lunar. Todo esse evento, minha gente, foi transmitido ao vivo para todo mundo. Nossa, estima-se que aproximadamente 500 milhões de pessoas puderam acompanhar tudo ao vivo o que aconteceu. A ida à lua não marcou somente um avanço científico e de fronteiras para a humanidade, mas também solidificou os Estados Unidos como a maior potência global, dando sinais claros de que a corrida espacial, nossa, e a Guerra Fria, teria um claro vencedor. Porém, todo esse evento único despertou uma grande conspiração. De forma bem resumida, algumas pessoas defendem que o homem nunca foi à lua e que tudo isso não passa de uma farsa. Ou, como o pessoal popularizou por aqui no Brasil, fake news. Ou, fake news, tudo isso aí, fake news. Então, vamos analisar aqui os tópicos principais que os conspiracionistas apontam serem evidências da suposta farsa feita pela NASA e pelos Estados Unidos. O primeiro tópico que a gente vai estudar aqui tem a ver com a falta de estrelas no céu nas fotos divulgadas pela NASA durante a missão Apolo 11. Bom, se você reparar bem, é verdade. O céu das fotos não tem nenhuma estrela. Será que tudo isso não passou de montagem? Mas a resposta é a mais simples possível e beira o óbvio. Gente, você foi para a Lua para registrar o que tinha por lá. Logo, você tinha que ajustar o diafragma e a velocidade do obturador da câmera para se adequar à luz local. Então, é muito óbvio que, como a luminosidade da Lua era alta e as estrelas no céu possuíam uma baixa luminosidade, a câmera ajustada para a Lua só iria capturar a exposição luminosa de lá e não do céu. Além disso, estamos falando de câmeras antigas, dos anos de 1960, que, por mais que fossem da NASA, nem se comparam, por exemplo, com essa câmera aí que você possui no seu celular. É, sim. Elas possuem funções muito mais complexas. Gente, ou você tirava foto da Lua ou do céu. Vamos lá. A questão da bandeira tremulando é outra farsa apontada pelos teóricos da conspiração. Vem cá. Quando os astronautas foram estender a bandeira, ela não ficou tremulando. É, se você observar o vídeo do pouso na Lua e não ficar restrito à foto, você irá notar que a bandeira quase não se move. É, seus movimentos são muito fracos e são derivados justamente do fato de que os astronautas haviam mexido nela e no porte também que sustentava a bandeira. Note, no vídeo, que as dobras da bandeira permanecem no mesmo lugar, justamente porque não tem vento. Algo muito longe de um tremular como os conspiracionistas sugerem ao mostrar a foto. E as sombras? Como é que pode as sombras não serem paralelas? Ora, gente, isso ocorre porque o Sol não é a única fonte de luz da Lua. É, a luz do Sol que vai para a Terra é refletida pelo nosso planeta e vai parar no satélite em um ângulo diferente. Além disso, o solo lunar não é regular e, obviamente, a sombra não vai sair reta. Tem um episódio, inclusive, de um certo programa feito por uns caras que caçam mitos por aí que fala sobre esse negócio das sombras e provam justamente o que eu falei. É, mas... Eu não vou falar deles, não, porque eles não estão patrocinando a gente, tá? Vocês procuram aí na internet. Já a suposta foto falsificada de Neil Armstrong descendo do bódulo lunar, tirada do meio da Lua, também não é falsa. Geralmente, quem fala que a ida à Lua foi armada, questiona como a foto foi tirada se Neil foi o primeiro a descer. Gente, a foto é real. A mentira reside em falar que quem está descendo é Armstrong, quando, na verdade, quem está saindo no módulo é Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar em solo lunar. A foto, obviamente, foi tirada por Armstrong. Gente, pera aí que o diretor falou pra eu pedir pra você curtir o vídeo e assinar o canal e, se possível, fazer parte do grupo de pessoas que se tornaram membros da Fatos. Saia do mundo da Lua e se torne parte do universo da Fatos. O TC? Qualquer dia eu tô aí, hein? Chama a gente, Castro Brothers. Bom, voltando ao nosso assunto. Existe um objeto que ajuda a derrubar a teoria da conspiração. Uma outra prova de que o homem foi à Lua é o famoso refletor LRRR, sigla para Laser Raging Retro Reflector. Eles foram instalados por duas missões que foram ao satélite, a Apolo 11 e a 14. Até hoje, muitos cientistas utilizam esse aparelho para calcular a distância da Terra para a Lua. É, porque assim, ó, basta apontar um laser em direção ao LRRR daqui da Terra e contar o tempo que ele vai gastar de saída até a chegada. Com esse tempo, você tem a sua resposta em quilômetros. Esse aparelho, inclusive, faz parte de um experimento realizado no 23º episódio da terceira temporada da série de comédia americana The Big Bang Theory. Aliás, qual a sua série de comédia favorita? Deixa aqui embaixo nos comentários e indica uma pra mim também, tá? Eu tô precisando até me divertir um pouco. Existe também a história de que a NASA teria perdido as gravações originais do Pouso da Lua. Isso é verdade? Sim. A NASA realmente perdeu as gravações. Isso aconteceu porque eles precisavam de mais fitas para gravarem outros experimentos. Dessa forma, eles apagaram filmagens antigas. Entre elas, estavam as do Pouso da Lua. Porém, mesmo assim, parte das filmagens foram restauradas graças a outras fitas de transmissão espalhadas pelo mundo. É um pouco de incompetência apagar essas fitas. É. É estranho? É pra caramba. Alguém foi demitido? Provavelmente. Só que isso não prova que o homem não foi à Lua. Na verdade, isso alimenta uma outra conspiração de que pode ter algo na Lua que a NASA não queira. Que a gente fique sabendo. Talvez algum sinal de alienígenas? Não sei. Mas isso não tem nada a ver com o assunto de hoje. Outro fato bastante importante que vale a pena ressaltar aqui é que a própria União Soviética jamais desmentiu a ida dos Estados Unidos à Lua. Você acha mesmo que os soviéticos não estariam loucos para dizer que tudo isso não havia passado de uma faça? Gente, é como se você tivesse bombado assim na sua prova na escola e aí seu irmão tirasse uma nota muito melhor. Só que aí você descobriu que ele alterou a nota da prova e o resultado dele foi pior que o seu. Você não ia dedurar ele? Lógico que ia. Eu iria. A União Soviética tinha satélites espiões e diversos telescópios que monitoravam a Lua. Eles sabiam que os americanos foram realmente para lá. Vários analistas acompanharam as transmissões de vídeo. Vários cientistas analisaram as amostras trazidas da Lua. Tem o LRRR que você pode mandar o laser e medir a distância da Terra à Lua até hoje. Tem objetos deixados pelos astronautas que foram capturados em sondas que visitaram a Lua tempos depois. Ah, mas aí você me pergunta, mas e por que ninguém voltou lá até hoje? A resposta é simples, meu amigo. O. Money. No money. Acontece que a ida à Lua não foi feita somente por interesses científicos. Mas também por pressão política. Vamos lembrar? Naquela época, a Guerra Fria estava em curso. Então a ordem era gastar. Gastar e depois a gente vê como é que a gente faz uma fatura. Naquela época, minha gente, 5% do orçamento americano ia para a NASA. E a NASA hoje recebe, se acredite, pouco menos de 1%. O governo George Bush chegou a estimar, no ano de 2004, que uma volta à Lua custaria 104 bilhões de dólares. Você vai pagar? Está dando a maior confusão lá nos Estados Unidos por causa de um muro. Imagina gastar bilhões para voltar à Lua. Então, convencer o Congresso a gastar essa quantidade de dinheiro vai ser puxado. Então, racionalmente falando, chegamos à conclusão de que, sim, a humanidade realmente visitou a Lua. Essas teorias de conspiração a respeito desse evento não condizem com a realidade. Muitos utilizam de pseudociência e de conhecimentos incompletos ou errados sobre física, química, biologia e matemática. E se você achou interessante esse assunto, existe um filme que eu recomendo para você assistir aí do lado, com seu mozão. O Primeiro Homem. Esse filme foi lançado em 2018 e conta justamente a história da preparação de Neil Armstrong para se tornar a primeira pessoa a pisar na Lua. Nele, você pode ver todo o drama e os riscos que os astronautas passaram para poderem conquistar o nosso satélite. Ficar falando que o homem não foi a Lua? Haha, é fácil. Eu quero ver e mandar uma pessoa para lá. Tá? Um abraço e até a próxima. E aí